No T-Games de volta e galera, vamos gravar a primeira gameplay aqui no FIFA 19 Manos, é a demo, vamos ver se eu vou gostar Porque dependendo se eu gostar da demo, né, do FIFA 19 Quem sabe aí a gente joga, a gente traz algumas posts aí no canal, beleza? E também quero saber de vocês, se vocês gostariam de alguma série Quem sabe um modo carreira aí Eu vou fazer um modo apenas no FIFA 19 se eu fizer aqui no canal E eu quero que vocês escolham qual, e se vocês vão querer, né? Então vamos que vamos, quero ver, eu nem sei quais são os times que tem na demo Nem sei os times Aí temos o Alpha Champions League agora, claro que já sabia disso O Jornal Rolado aí, beleza Novos recursos de jogo, sistema de toque ativo O novo sistema de toque ativo basicamente muda a forma como você recebe fita-bola Proporcionando mais controle e fluidez Melhorada a criatividade e personalidade de cada jogador Jogador mais realista, isso Duelos equilibrados As disputas de bolas em campo estão mais equilibradas Levando em conta a reação dos usuários e os atributos dos jogadores Com aumento da inteligência da equipe e da percepção espacial Cada desafio importa pela luta da pote-bola Da hora! Novos recursos, beleza Táticas dinâmicas Tá, é um sistema repaginado que oferece as ferramentas para estabelecer diversas abordagens e táticas Fornecendo mais personalização no pré-jogo E com mais opressões e ajustes dinâmicos durante o jogo Utilizando os botões de direção e finalização calibrada Tocar pela segunda vez no botão de finalizar em qualquer finalização Resulta em uma finalização calibrada Dando aos usuários o controle da precisão e do melhor momento para chutar a bola A precisão do time do toque no botão determina o resultado do contato Finalizações no tempo certo aumentam a força e precisão E toques com tempo ruim fazem com que a finalização não seja tão boa E é rapaz, essa finalização calibrada não sei não E é rapaz, essa finalização calibrada não sei não Que time estranha, eu queria jogar com o Barcelona Ó, a fatia para os ligues, aí sim, hein É, a fatia para os ligues, fase de grupos, olha aí rapaz Não tem o Barça Ah, o Barcelona não tem porque é exclusivo do PES, talvez seja isso Daí não vai ter ele para escolher, só depois no jogo oficial Então só tem o Barcelona, mano Vou jogar com a Juve, né, que chama Ronaldo e Taos Contra o PSG, acho que seria da hora Ou Manchester City, Manchester United Ah, deixa eu ver Contra o Bayern Juventus e Bayern de Munique Olha aí, hein Esse jogão, o Bayern é um baita do time, né Ah, plano de jogo, beleza, beleza Ah, cara, o time é esse aí mesmo Ah, mas o kit, vou deixar na reserva por enquanto Cara, o time tá perfeito, é isso aí, cara O quadrado fica na reservinha, será? É, fica na reserva por enquanto Tá, táticas que eles falaram aqui Beleza Olha, ficou parecido com o do PES, mano Ah, gostei Nosso cara vai pra cima, né Isso aqui não precisa, funções também não Boa partida então Cara, vamos ver se eu vou gostar desse FIFA Vamos que vamos Vamos ver se a gente se adapta Opa, que eu já ia esquecendo aqui Amador não, né Me respeita Vamos botar no profissional O profissional já tá de boa pra gente tentar, né Já que a gente não é jogador de PES Então o profissional já fica bem da hora Então vamos acompanhar aí O FIFA 19 Uma ocasião emocionante Estádio Vandamentro Probitando É da ração Dereck High, Lee Dixon Não veio o Thiago Leifert na demo Pensei que ia vir Uma palinha aí do Thiago Leifert Mas não veio ele não E aí, cara Entradinha, né Champions League total Mas a musiquinha não tá que nem do PES Que eles entravam e tocavam o filme ali Fique de olho aí, ó Cristiano Ronaldo Sou lindo aí, ó 33 anos Aí, ó Deus o lindo Cristiano Ronaldo Olha aí, cara Cara Posso dizer que o gráfico deu uma melhoradinha aí Eu acho, hein Tá bom Tá bom Gostei das faces Pelo menos nessa Nesse primeiro momento aí Gostei Ficou da hora O gráfico tá bem legal E no da Champions League Ficou da hora aí, mano Essa é o PES perdeu legal, velho Sacanagem ter ele tirado do PES, né, velho Olha aí, aí Os caras se perguntando Cara Gostou gostando do gráfico Olha que tá bom o negócio, mano Aí, de balinha De balinha, então Vamos pro jogo, então Bora pro jogo Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Tira esse bagulho, velho Olha lá Pro de bala Cara, como é que eu tiro esse bagulho A perda do R3 não sai Antes era do R3, né Eu troquei de câmera Nossa, dá pra trocar de câmera aí, mano Ô, louco Da hora Golão Golão Não sei se dá pra atirar, né, mas Não sei se dá pra atirar, né, mas Vamos jogar com esse bagulho mesmo Bola com ele Cristiano Ronaldo Olha lá Olha a arrancada do maluco Meu amigo Que isso, Cristiano Ronaldo Não seja tão apelão assim, Cristiano Ronaldo Meu Deus, cara Cara, é muito apelão Não é pouco apelão, não É muito apelão Mas, cara, que legenda chata, velho Se alguém souber Se mudou Como é que tira Porque antes era no R3, velho Não sai, ó Não sai Olha lá Matuidi Matuidi com a bola Vamos Vamos, meu amigo Vamos Gostei do domínio Os caras estão com os domínios Legal, velho Olha aí, bolão Gol 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 Kedira Que bolão, velho Sabe, aquele negócio do chute ali Eu achei muito bizarro, velho O chute eu achei bizarro Só de que eu acertei Eu achei bizarras Estranho o chute Mas, velho, melhorou, hein Diferente esse chute, hein Que lançamento Cara, eu quero tirar essa Essa desgraça, velho Esse menuzinho Eu não quero esse menuzinho Tá me atrapalhando esse menuzinho, velho Olha lá Pro cochilo rolado Pro cochilo rolado com a bola Vamos, Matuidi Agora acabou Acabou o primeiro tempo Terminado o primeiro tempo Cara, o jogo tá muito bom, velho Tá muito bom Olha que eu tô gostando pra caramba, velho Eu vou aprender a jogar isso aqui Vai ficar bom, hein Que bolão lá pro Douglas Costa Douglas Costa com a bola Que isso Mas esse chute Só o chute que tá uma desgraça, né Essa mudança no chute ali Eu não gostei mesmo Ai, caramba, velho Olha Não, o jogo tá muito bom Mas essa setinha aqui aparecendo Ah, velho Tá me irritando Douglas Costa De bala pro Douglas Costa Lando pra ele Olha lá Lançamento no triângulo Douglas Costa Meu Deus, cara Esse chute tão ridículo De ruim, velho Ah, velho Não gostei nem um pouco Desse chute Galança lá Pro de balinha Olha isso De bala Tentou a minha lua Que isso, maluco Que isso, maluco De balinha É mito, velho Ai, ai, ai Defende o goleiro Vai terminar o jogo Ih, rapaz Não vai não Ah, terminado o jogo Parabéns, hein Gostei desse chute Só erraram Daquela bagaça Daquele chute Mano, aquele chute Tá ridículo Meu Deus, cara Tá ridículo Aquele chute Velho Velho Tá ridículo Mas de resto, velho Nossa, gostei demais Capaz de fazer mesmo Se vocês quiserem O que eu faço Cruzada Comentem aqui embaixo Querem modo jogador Ou modo carreira Normal Comentem aqui, beleza? E Cruzada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou ver se vocês quiserem Que eu traga mais FIFA Comentem Deixem o like também Espero muito aí O comentário de vocês E vou tentar Bater aí uns 500 likes Nesse vídeo Não tem ninguém que consegue Mas tentaremos Né, galera? Então, nos vemos No próximo vídeo, galera E não se esqueçam Master League Vai ser o próximo vídeo aí Acredito que amanhã Eu traga Então, fiquem ligados Vamos que vamos Abração Falou Fui